7 mitos de skincare que você acredita. Primeiro mito é o dia tá nublado, então eu não preciso usar protetor solar. Você precisa usar protetor solar mesmo dentro de casa, como se fosse um escovo de dente. Então você tem que usar protetor solar todos os dias. O segundo mito que todo mundo acredita, quanto mais produtos de skincare, melhor. Então se tiver 20 produtos, melhor. O melhor é que você faça, não importa se sejam 3 produtos sabonete, filtro solar e um creme anti-rugas à noite. O importante é que você tenha consistência e faça todos os dias. O terceiro mito que todo mundo acredita é que pele oleosa não precisa de hidratante. Pele oleosa precisa sim de hidratante, mas o hidratante correto, então hidratante oil free, gel creme, tá? Uma loção livre de óleo, mas precisa de hidratante até para combater os efeitos da irritação que podem dar o uso de ácidos. Quarto, quanto mais lavar a pele, melhor. Então se minha pele é muito oleosa, eu tenho que lavar mais. Não, é errado. Se você lavar demais, você vai estimular uma oleosidade rebote. O quinto, mormaço não queima, então eu posso ficar à vontade. Mormaço queima tanto quanto você está no sol. Então você precisa sim usar o protetor solar. O sexto, dormir de maquiagem não faz mal. Dormir de maquiagem é um veneno, obstrui os poros e vai te dar acne. E o sétimo é, eu posso usar pasta de dente para secar a espinha.